Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos Os mestres da lei e os fariseus tem autoridade para interpretar a lei de Moisés Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem Mas não imiteis as suas ações Pois eles falam e não praticam Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros Eles usam faixas largas com trechos da escritura Na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre Pois um só é o vosso mestre E de todos sois irmãos Nessa terra não chameis a ninguém de pai Pois um só é o vosso pai que está nos céus Não deixeis que vos chamem de guias Pois um só é o vosso guia Cristo Pelo contrário O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado Todos irmãos Que bela provocação Trata-se de uma grande tarefa Desarmar as defesas, a timidez O medo Que as pessoas podem provocar umas nas outras Às vezes sem qualquer intenção É o primeiro ensinamento da palavra que ouvimos hoje Mas há um outro ensinamento precioso para hoje Ter cuidado quando a gente tem responsabilidade De ensinar, de cuidar Para não colocar Pesos Excessivos, desproporcionais Sobre os ombros das pessoas A gente tem que entender a gradualidade O que uma criança é capaz de fazer Um adolescente, um jovem, um adulto Estar atentos Verificar o que a pessoa já é capaz de fazer Ou aquilo que ela ainda não é capaz de fazer É um belo desafio E a nossa sensibilidade Precisa ser mais apurada Para respeitar As situações e os passos das pessoas É palavra de vida eterna Bom dia Génidents Adecins A société A fire A fire Gén couleur A fire A fire A fire A car Agria A fire